Diz com todas as letras, a amante. Mas é a verdade. Assume esperança, enfrenta. Se ele tava te enganando, o mínimo que ele merece é que a esposa saiba que você existe. Não sei. Não sei se poderia enfrentá-los. Não se preocupe, você não está sozinha nisso. Eu faço questão de ir com você enfrentar esse desgraçado. O número para o qual você ligou se encontra desligado e... E a minha mãe? Está melhor, filha. Saiu com a Joana e o Roberto para entregar a roupa. Que bom que estamos sozinhos agora porque podemos conversar. Não sabe o problema que aconteceu quando o professor me viu com o Mariano. Ele acha que eu não estou cumprindo com a minha palavra. Ele te disse? Disse, papai. Tá vendo? É melhor nem mencionar o Mariano para ele. Mas se o professor se declarar para você, o que vai fazer? Não. Eu não acredito que aconteça isso. Sim, pode entrar. Boa noite. Posso entrar mesmo? Luísa! Claro, entra. Tudo bem? Eu estava contando para o meu pai o que aconteceu na sua casa. Ai, seu Armando. Desculpa, meu irmão. Ele estava de mau humor com algumas coisas que estão saindo do controle. Ele não devia ter se alterado com a sua filha. Ele está arrependido. Você entende, não é, Tereza? É, é claro. E eu acho que não vai mais acontecer, papai. Bom, vou deixar vocês aqui. Eu vou colocar o abajur no lugar. Dá licença. Luísa, senta aí, por favor. Obrigada. Ai, é a primeira vez que eu vejo seu irmão assim. Ele também me surpreendeu. Mas você sabe como são os homens. Às vezes, eles reagem sem pensar. Mamãe! Não vou tomar banho porque não tem gás. A água está muito fria. Mamãe, amanhã a gente vai comprar meus sapatos, não é? Eu não sei, filho. Mas você me disse. Olha isso. Esse aqui eu não vou poder usar na minha primeira comunhão. Eu vou ver isso semana que vem. Vai colocar o seu pijama. Hugo, ajuda seu irmão. Vem, vem cá. Eu já recolhi a roupa. Mamãe, o que houve? O que você tem? Nada, filha. O de sempre. São um monte de contas. Precisamos de dinheiro. E agora, para completar, teve o problema do trabalho do Johnny. Obrigada por vir, Luísa. Foi muito gentil da sua parte. Vê se descansa. Você também. Boa noite, Luísa. Boa noite, Teresa. Mesmo ele se aborrecendo, achei bom que o professor saiba que você tem namorado. É, claro. Olha, pai, mudando de assunto, já arrumou trabalho? Não, meu amor. Fico sem graça, mas você sabe quando vai receber e quanto? Eu recebo só no fim do mês. E eu queria te ajudar. Mas é muito menos do que eu pensava. Por isso, vê se dá um jeito, papai. Você tem que conseguir pagar as contas da casa. Doutor, ontem eu tive plantão, por isso, dois colegas meus me ajudaram a fazer. E eu botei o nome deles no projeto. Não vai querer o mérito só para você? Não, não. A ideia foi minha, sim, mas eles me ajudaram a noite toda. O justo é que todos que trabalhem levem o mérito, não acha? Penso igual a você. E como eu quero que me explique o projeto em detalhes, quero que venha comigo tomar um café. Toma aqui. É o horário das aulas do Paulo e a lista dos lugares onde ele costuma ir. Olha ele ali. Sei, eu já vi. Figuraça. Por mim, ele que se exploda. Tchauzinho. Tchau. E aí, cara? E aí? Foi legal ontem? O que faz aqui? É que eu tenho vários clientes aqui. E na hora que eu te vi, eu pensei. Olha lá, meu brother. Ele merece um presentinho. Tá, mas... Eu não quero que me vejam com você. Fica frio. Não tem problema. Te espero no estacionamento. Mas aí, quer saber? Não tem hora pra isso, não, cara. Não, é que... Não trouxe dinheiro. Tá. Não tem problema. Então me apresenta aos seus amigos. Você deve saber quem gosta dos doces que eu vendo. Desse jeito, a gente fica quieto. O que acha? Tá legal. Eu te espero lá fora. Valeu. Qual será a vantagem para o laboratório? Bom, de começo teria a propaganda boca a boca, que é muito eficiente. Além do mais, isso geraria um apego à marca num mercado diferente. Parece bom. Mas qual seria a viabilidade financeira? Bom, pelo que eu pesquisei, os medicamentos seriam vistos como uma doação ao serviço social. Portanto, vocês teriam dedução de impostos. Gostei da ideia. Raul! Raul! Oi! Você viu o Paulo? Você não se cansa de ficar sempre como um cãozinho atrás dele? Ele nem dá bola pra você, garoto. E quando você vai entender que o Paulo morre de nojo de você? Desse, deixa ele em paz! O que eu sempre faço é afastar ele de mim. Eu pensei que com você ele ia se entreter. Mas eu vejo que nem pra isso você serve, coitada. Para com isso, Aida. Não tem porquê você discutir. Isso mesmo, Aida. Quando é que você vai parar? Aurora, quando você voltou de viagem? Depois de ver como você trata a Teresa, esquece que me conhece. Aurora, não se deixe enganar. A Teresa não é o que você pensa. Se alguém conhece a Teresa, sonho. Pois então azar o seu se quer continuar defendendo ela e investindo ela. Vamos. Viu? Agora você entende que eu tô passando todo dia? Mamãe, o dinheiro que eu te dei ontem foi o último que eu recebi por dobrar plantão. Mas a partir de agora, eu vou passar a ter o turno normal. Por isso eu te peço pra esticar a grana. Ai, filha, eu sempre estico a grana mais que chiclete. Serra Morena. Hugo! Avisa a mamãe que eu saí. Que eu volto mais tarde. Não sei se vou demorar. Eva, alguém me ligou? Ninguém? Tem certeza disso? Bom, se a senhorita Esperança Gomes ligar, me avisa na mesma hora, por favor. É um assunto muito importante que eu tenho pra resolver com ela. Eu decidi, Mariano. Não vou trabalhar com o Nico. Pra ser sincero, foi a melhor decisão que podia tomar. É que eu pensei bem e... Pra mim, esse cara tá envolvido em coisa suja. Eu acho que sim, porque olha só, assim que eu perguntei o que eu ia entregar, ele resolveu cancelar o lance. Acredita? Olha, Johnny, você tem que ficar esperto sempre com quem se relaciona. Você é um cara gente boa, você não tem nenhum vício. Não é baderneiro. Mas se não tomar cuidado, podem se aproveitar de você. Johnny! Johnny! Que? Que foi, seu Armando? Adivinha? O novo dono da oficina ligou pra casa da Joana. Porque quer falar com nós dois. Eu estou achando que é pra nos recontratar. Bom dia! Bom dia! Em que posso te ajudar? Eu estou procurando a senhora Cáceres. Sim, eu sou a senhora Cáceres. Em que posso ajudar? É... Meu nome é Lília Romero. A minha prima Lupita está trabalhando no cartório do seu marido. E como hoje é o último dia de trabalho... Bom, ela me disse que... Que eu viesse perguntar se podia... Se podia conseguir trabalho. Ela disse que um familiar de vocês estava muito doente. Ah, senhorita. Eu lamento. Graças a Deus estamos todos saudáveis. E não precisamos de... Sim, mas eu... Eu posso trabalhar no que for. Ah, mas... Agora eu estou com o quadro de empregados completo. Por que não pede a sua prima para falar com a Eva, secretária do meu marido? Certamente ela vai poder te ajudar. Como eu me disse que sua prima se chamou? Lupita. Bom, eu vou indo. Muito obrigada. Ah... Escuta... Essa mulher foi minha amiga Maldito sei aquel dia Robou o que mais queria E tudo por ambição E é que ela é tão bonita Que esta pareça bendita Mas é um ángel caído Ela é uma maldição Essa mulher é mala Essa mulher faz daño Essa mulher não quer Essa mulher te mede Essa mulher é mala Trae veneno nos lábios Su caricia é insulto Para o teu coração Está jogando contigo Essa mulher é uma perfeita Essa mulher é uma perfeita Essa mulher é uma perfeita Então, eu tenho que ajudar o Mariano com a formatura Porque o coitado não tem nem tempo de dormir E medicina é uma carreira tão sacrificante Eu quero me encarregar da lista de convidados Onde penso em incluir com certeza o doutor Ledesma e o seu pai Tá bem Pode entrar Com licença Ai, Tereza Pablinho e eu estávamos procurando você O que foi? Queríamos pedir para ser a madrinha do Pablinho Agora que ele vai fazer a primeira comunhão É Ah, Marisa Eu gostaria tanto, mas Mas eu passo muito tempo no meu trabalho E fico estudando Então eu não vou poder ir nas reuniões da igreja E nem fazer as coisas que se precisa fazer Ai, que pena Nós iríamos gostar tanto se você fosse a madrinha Porque... Ai, eu também, Marisa Eu juro, mas Às vezes eu não encontro tempo para nada Além do mais Eu sei muito bem que ser uma madrinha é Como Ser uma segunda mãe Eu sei Assim como a dona Joana com você Mas eu não gostaria de me comprometer e ficar mal Você também estuda e trabalha? Hum, não Então você pode ser minha madrinha, não é? Você gostaria mesmo que eu fosse a sua madrinha, Pablinho? Claro Você seria uma segunda mãe muito legal Olha, eu vou adorar Mas eu só não sei se a sua mãe vai concordar Ai, minha filha Estou muito agradecida a você Por tudo que tem dado ao meu filho Eu, Pablinho, gosto tanto de você Se você aceitar Puxa, vai ser uma honra E aí, Tereza, o que você acha? Diz que sim, Tereza Diz que sim, diz que sim Mas é que eu não sei se na verdade Ela quer aceitar ou se sente na obrigação Obrigação? Imagina Você sabe que eu sempre gostei do Pablinho E se você concorda, tá resolvido Ah, claro Por mim não tem nenhum problema Eu tenho madrinha Eu tenho madrinha, mamãe Eu tenho madrinha O dono anterior me recomendou muito vocês dois E disse que vocês querem continuar trabalhando aqui Pois é, na verdade gostaríamos O senhor me parece um tanto idoso Não vai resolver de repente ficar doente ou trabalhar devagar Aqui eu preciso de rapidez e eficiência, senhor É, não se preocupe Já nos conhecem aqui no bairro Já temos nossa clientela e pegamos pesado no trabalho Se querem continuar Antes terão que fazer um teste Pra ver se eu estou de acordo com a maneira de trabalhar Pra nós não tem problema, senhor O senhor não vai se arrepender Isso quem vai decidir sou eu Rapazinho Então nós podemos fazer o teste que o senhor disse? Podem Mas antes devem saber que as coisas não vão ser como antes Eu tenho meus horários Minhas regras E se não cumprirem É rua Que boa notícia E com todo o prazer eu posso dar aulas à senhorita Por favor, me chama de Aurora Não sei se vou conseguir porque na verdade você me inibe Bom, então nós já vamos Muito obrigada por tudo De nada, Marisa Tchau Vamos, filho Anda Até logo e obrigada Tchau Ah, e vou servir a comida Tá bom Você se dá muito bem com a minha mãe Ela adora quando você vem E eu também Sabe, eu me sinto à vontade aqui na sua casa Qualquer um diria que a filha dela é você e não eu Ai, amiga É brincadeira Tanto tempo que a gente se conhece Você não sabe como eu sou Você não sabe como eu gostaria de ter a minha mãe aqui comigo E uma irmã como você Pra conversar E dividir todos os meus segredos O que eu achei mais estranho Foi ela dizer que alguém da família estava doente E que por isso queria oferecer os seus serviços como enfermeira Enfermeira? Você não tinha dito isso Sim, eu te disse Mas você nunca me escuta Não, não, nunca me disse isso O que que foi, Eva? Não, eu não estou pra ninguém, Eva E não me passe mais nenhuma ligação Bom, e ela disse o nome? Disse Lilia Ou Linda, eu não me lembro Mas o que importa, Rubens? Tudo, tudo, tudo importa E o que mais ela disse? Ela disse apenas isso Que também se não fosse de enfermeira Podia trabalhar de outra coisa E eu ainda disse pra ela pedir a suposta prima Que falasse com a Eva Sua secretária disse que aqui não trabalha nenhuma lopita Até mais, amiga Obrigada por tudo, tá? De nada, Tereza Tereza Esperança O que você tem? O que que houve? Por que tá chorando? Eu vi Enfim, conheci a esposa do meu namorado Peraí, peraí, peraí Você foi até a casa dela? Mas eu não disse que ia com você Pois é, mas a curiosidade me matava e eu não aguentei E apareci lá E depois, o que aconteceu? A mulher dele não tem câncer Tava chegando como se viesse do clube E eu perguntei se tinha algum doente E ela disse que não Não posso acreditar que o Rubens tenha me enganado dessa maneira Rubens? É Rubens Cáceres Obrigada, minha santinha Porque eu já estou melhor Regina? Regina, já tenho trabalho Já tenho trabalho outra vez Obrigada, minha santinha Muito obrigada Me conta, Armando Onde você vai trabalhar? Outra vez na oficina É sério? É, o novo dono vai fazer um teste com o Johnny comigo Como assim teste? Se você levou toda a sua vida fazendo isso É super experiente Mas por quê? O que vai fazer? Que teste? Ele disse que tem que ver se o Johnny e eu Trabalhamos no modo dele Mas tenho certeza que sim Tudo vai correr bem Eu também tenho certeza O importante é que já tem trabalho outra vez, meu querido Rubens Cáceres Por que ele fez isso? Por quê? Fica tranquila, Esperança Olha, a primeira coisa que ele tem que saber É que você descobriu o jogo dele Mas eu não quero mais ver ele Você não sabe como me sinto Não tenho vontade de nada Não, não e não Você não pode ficar assim, Esperança Os homens são os desgraçados Que só querem nos usar Mas você não pode deixar isso assim Você tem que se vingar dele E vingar? É, claro E pra quê, Tereza? Pra quê? Eu amava ele e eu amo Mas depois disso Eu não vou poder confiar nele Não posso Mas como era essa moça? Era magra, jovem Não muito alta Cabelo escuro Um corpo muito bonito Bom, mas Você tem que tomar cuidado E não falar com estranhos Esse é um conselho que eu sempre te dei As coisas não estão boas pra isso Sim, eu já sei Mas me surpreendeu E como sabia meu sobrenome? Sim, sim, eu sei Mas foi uma imprudência, Mayra Não volte a fazer isso, por favor E desculpe meu amor Mas eu tenho que ir ao tribunal E não vou poder almoçar como combinamos Mas já tínhamos marcado Marcamos esse compromisso Já faz muitos meses Peça desculpas a eles por mim E tome mais tequilas por mim também, ok? Rubens! Por favor Vai, me ajuda meu amor E por que você decidiu pela Universidade do Sul? Primeiro, porque eu ia ficar com a Tereza E segundo, como ela mesma disse Pode parecer que tem algum tipo de favoritismo Se eu for pra onde você dá aula, papai O que você decidir está bem Por mim, filha Contanto que você fique feliz Olha, pai, eu queria te pedir um favor É pro Mariano E o que é? É que a Tereza se preocupa Porque ele não tem muitos recursos Nem muitas relações Acha que a gente pode dar uma ajuda pra ele, papai? Você sabe que eu apoio quem merece Mas o Mariano é um bom médico E o resto vai vir por consequência Não se preocupe com ele, filha Obrigada, pai E obrigada também pelo dinheiro que você me deu Pra eu comprar as coisas da primeira comunhão do Pablinho Mas a minha menininha é quem mata Além do mais Fico muito feliz que continuo em contato com ele Ah, eu fico com as duas Com as duas Você joga bem Mariano E aí, campeão, tudo bem? Tudo Eu vou fazer minha primeira comunhão Sei A dona Regina me contou Quer ser meu padrinho? O que você acha? Que sim ou que não? Não sei Mas é claro que sim, Pablinho É uma honra E muito obrigado por ter pensado em mim Não, Mariano Obrigada a você por dizer sim Eu vou fazer minha primeira comunhão Eu vou fazer minha primeira comunhão Eu vou fazer minha primeira comunhão Obrigado.